Alô? Oi, miga. Miga, fala. E aí, tudo bom, viada? Miga, eu tô pronta pro carnaval. Tô aqui com a minha blusinha. No Brasil, lógico, porque eu acho que esse ano é ano de copa, né? Bora pra praia, viada. O que você tá fazendo? Ué, viada, eu tô aqui nos Estados Unidos. É fevereiro, inverno. Tá frio, nevando, não aguento mais. Mas como assim? Não é verão aí nos Estados Unidos? Não tem carnaval? Não tem broquinho? Como assim não tem broquinho, amiga? Você tá zoando com a minha cara, né? Em fevereiro, neve nos Estados Unidos. Não tem um pingo de sol. Neve? Mas é fevereiro. Como assim neve? Ué, frio, neve. Eu não aguento mais essa p***, essa p***. Eu não aguento mais ficar tirando neve de todos os lugares do meu corpo. Tem neve enfiada até no meu... Eita bom, amiga. Tchau. Você tá muito mal-humorada, credo. Mal-humorada? Vem viver aqui pra você ver que beleza que é. É, gente. Vocês pensam que a maioria do tempo é muito fácil viver nos Estados Unidos. Mas se você não mora em Miami ou, sei lá, na Califórnia. Ou em algum lugar que não faça tão frio quanto Chicago, Nova York ou Boston. Vocês vão ter que passar por este período de inverno. Que é lindo pra você que turista, mas pra gente que mora aqui não é tão legal assim. É, acho que no verão a gente simplesmente coloca uma vaiana, um short, uma blusa e sai. Aqui eu demoro mais ou menos, eu tenho que colocar mais ou menos 5 minutos a mais no meu horário antes de sair de casa. Pra me arrumar, porque eu tenho que colocar a toca. Depois a gente tem que colocar o nosso super hiper, mega, ultra. enorme casaco, que dá um trabalho, porque temos dois hiperes. Esse que sobe até aqui, pra proteger o pescoço. E o zíper do corpo inteiro, né? Que vem lá de baixo até aqui. No caso, no meu casaco ele vem até a metade, né? E aí também temos este gorro maravilhoso. Vai ficar parecendo um urso polar, literalmente, o meu da rua. E também tem que colocar luvinhas. E se tiver muito frio lá fora, pra gente proteger o rosto, a gente tem que colocar o cachecol. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. A gente só pega um cachecol assim, normal. Tem gente que coloca por fora, né? Mas eu gosto de colocar por dentro, porque eu acho melhor. Ó, aí já começa aquele negócio. Cabelo. Gente, se você tem cabelo grande no inverno, ele enrosca em tudo. Em tudo que você possivelmente vá possuir na sua vida. Pra você proteger o seu rosto, você pega o cachecol. Eu, no caso, né gente? Eu que tenho uma pele extra, super, mega sensível. Eu tenho que pegar o cachecol e fazer assim. E aí eu saio na rua, parecendo que vou roubar um banco, né gente? E a parte mais importante, né? Que é a famigerada, horrorosa, muito feia mesmo. Bota de neve. Gente, eu acho que eu demorei dois anos pra comprar uma bota de neve. Porque eu me recusava a ter que usar esse negócio. Eu acho a coisa má feia do mundo. Mas não tem o que fazer. Tá nevando muito em Chicago esse ano. E eu ando pro trabalho, né? Então eu não tinha escolha. A não ser usar isso aqui. Brincadeiras à parte. O inverno é lindo. É tudo que vocês imaginam de maravilhoso, realmente. Mas é muito chato você ter que fazer tudo isso. Toda vez que você chega num lugar, você tem que tirar tudo isso. Você sai num lugar, você tem que colocar tudo isso de novo. Então demora mais ou menos uns 5 minutos pra você se arrumar. Se você for mulher, que nem eu, né? Acho que o homem é um pouco mais fácil. Bora lá pra rua. Eu vou pegar a minha GoPro, que tá aqui carregando. E vou levar vocês pra mostrar as diferenças do inverno e do verão aqui de Chicago. Pra vocês verem como é essa realidade americana. Que não é tão maravilhosa assim quanto a gente pensa, né gente? Mudando aqui de câmera, porque a gente agora vai lá pra fora. Outra coisa que a gente não pode esquecer, gente. Principalmente pra mim. Eu tenho olhos muito sensíveis. E no inverno, eles ligam os aquecedores aqui. E o ar fica muito seco. Então eu sempre tenho que usar muito colírio no olho. E quando eu saio lá fora, eu sempre tenho que colocar um óculos escuro pra proteger os meus olhos do vento. Porque também venta muito. Esse conjunto de fatores, ele resseca muito os seus olhos. Então você acaba tendo muita alergia, muita sensibilidade à luz. Eu sempre recomendo colocar um óculos assim. Pra proteger os seus olhos, né? Sol aqui em casa, só se for no sofá. Nem ela que tá tomando sol aqui, né? No caso. Eu deito aqui no sofá e fico olhando pro sol. Porque tomar sol mesmo, só daqui a uns 3, 4 meses, viu? Olha, gente. Esse aqui é o lago. Tá todo congelado. Porque tá nevando muito esses dias. Faz uma semana já que tá nevando direto. Então é neve com gelo. É tudo misturado. E eu vou levar vocês bem aqui. Aqui embaixo do prédio, ó. Tá cheio de neve. Tem esse casarão aqui. Gente, isso aqui é uma mansão. Olha o tamanho desse pátio, dessa casa. É uma casa só. Todo coberto de neve. Mas tá sol. E quando tá sol, significa que tá muito frio lá fora. Então vamos logo, porque eu não quero que fique muito tarde. Porque senão vai ficar mais frio ainda. Eu esqueci de falar um negócio pra vocês. Tem muita gente aqui que gosta de usar duas roupas de cada. Então usa duas calças e duas ou três blusas. Porque aí você forma camadas, né? Eu faço isso quando tá, tipo, menos 20 lá fora. Porque é muito desconfortável. Mas quando tá muito frio, o vento, ele queima a sua pele, mesmo com a roupa. Então, às vezes, eu recomendava a gente usar duas calças, né? Hoje tá mais ou menos só menos 10, acho. A sensação deve estar de menos 15. Então eu não coloquei duas calças. Mas tem dias que tá menos 30. Gente, já começando por essa entrada aqui. Quando eu mostrei pra vocês no verão, essa entrada era toda cheia de coisinhas verdes. De plantinhas e flores. E coisas bonitinhas. E agora, ó, gente, cheio de neve. Uma coisa aqui, né? Quando neva, pelo menos uns três ou quatro dias depois que nevou, tudo fica molhado. Porque a neve, querendo ou não, ela derrete. Eles colocam sal na rua, então ela derrete e começa a ficar tudo molhado. E aí, gente, não tem calçado que aguente. Então você tem que ter uma bota de neve. Infelizmente. Vocês estão vendo esse sal? Ele é roxinho. Vou contar uma coisa pra vocês. Isso destrói o seu sapato. Então se você tiver, sei lá, com um sapato preto de couro, o couro vai ficar todo branco. Você tem que limpar o sapato toda vez que você chega em casa. É o belo do pé no saco. Fora que tem também a parte que ninguém mostra da neve, né? Que é aquela... Opa! Que é aquela neve mega escura, feia, toda poluída. Que é... Cadê? Tem um pouco ali. Essa parte inteira aqui, ó. Aqui, gente, ó. Essa neve. Ela é nojenta. Fica cheio de coisa... De coisa poluída mesmo, né? De sujeira, enfim. Mas tem também o lado bonito, né, gente? Olha que lindo que fica. Eu adoro que o couro a neve fica em cima das... Das mudinhas, assim. Fica tão lindo. Fica tão natal. Eu acho que eu não sei se eu cheguei a comentar pra vocês, mas tá nevando há mais ou menos três ou quatro dias. Assim, toda semana tá nevando esse ano em Chicago. Só que como moro numa cidade grande, eles limpam as ruas, assim, uma hora depois que acabou de nevar. Então vocês conseguem ver que tá tudo, assim, limpinho. Tá tudo maravilhoso. Mas... Hoje de manhã eu saí pra trabalhar muito cedo. Então tava nevando ainda. Então eles não... Eles não conseguiram... Não tinham conseguido limpar, né? E tava tudo branco. Tudo branco. E é muito perigoso andar quando tá tudo branco, assim, desse jeito. Porque você escorrega, gente. Vamos descer agora pra passagem pra praia. Que está cheio de sal, inclusive. Olha isso. Sal e neve. Sal e neve. Agora eu espero que lá embaixo não esteja inundado. Porque não vai ser uma experiência muito boa, né? Eu sou a única louca que está indo pra praia neste exato momento, tá? Este é o nível da loucura que eu faço por vocês. Já vi que mudaram essa pintura aqui. Todo ano eles mudam isso aqui, né, gente? Olha. Isso é o que acontece. Eu vou mostrar pra vocês agora. Isso é o que acontece quando eles não limpam a neve. Olha que delícia que vai ser subir isso aqui, hein? Nossa, que maravilha. Vamos lá. Vamos começar agora as cacetadas do YouTube. Eu não sei pra que lado eu subo. Qual lado que tem menos neve nesta caralha? Ai, desculpa. Não pode falar pela mão no YouTube. Desculpa, gente. Vamos por aqui, né? Ó. A neve, ela vira gelo. E aí quando você pisa em gelo, o que que acontece? Você desliza? Você desliza muito. Gente. Gente, que coisa linda. Caraca, meu Deus do céu. Sério. Pera, eu preciso mostrar isso pra vocês. Tá muito lindo. Olha isso. Cara, tá tudo branco. Vocês lembram disso aqui? O pessoal corre aqui cheio de bicicleta. Pera aí, que eu vou colocar a filmagem agora pra vocês verem. Pra vocês lembrarem de como é isso aqui no verão. Lindo, maravilhoso, azul com piscina. Piscina não, né, gente? Que é lago isso aqui. Com lago, areia. E olha isso agora. Vou levar vocês. Bora? Se eu cair, não dê risada na minha cara. Caramba. Não, e o medo que dá você pisar? Você sabe que tem cimento aqui embaixo. Mas e o medo que dá você pisar? Porque, tipo, você não vê. Você sabe o que tem. Você sabe. Mas, tipo, você não consegue ver. Então, tipo, você fica travada, assim. Eu não quero andar mais, gente. Eu tô com muito medo. Porque eu acho que tem gelo embaixo. Tem cimento, mas eu acho que tem uma outra camada de gelo. Então fica muito perigoso ficar andando aqui. Meu Deus, eu tô, tipo, muito maravilhada. Vocês não têm noção. É a coisa mais linda. O verão é maravilhoso, mas... A neve é muito ruim. Pra você que tem que viver, assim, acordar todo dia de manhã. E... Ter que passar, talvez, por essa rotina. É muito chato. Mas é muito lindo. É muito lindo. É um fenômeno da natureza que não existe em lugar nenhum. Que não tem nada comparável. É... Meu, sem palavras, assim. É maravilhoso. A praia aqui, ó. Aqui ficava a areia. Aqui ficava a água do lago. E tá vendo essas pedras aqui? Isso aqui não existia. Certo? Isso aqui, gente, é pedra de gelo. Neve e, por baixo, pedra de gelo. No verão, gente, isso aqui atrás, ó. Essa estrutura aqui é um café. Eles fazem jogos. Aí tem comida. Você pode beber cerveja. É um café na praia. Tipo, um bar na praia. Olha como é isso aqui no inverno. Só tem os esqueletos. Só tem a madeira. E fica lindo, né? Achei a areia da praia. Achei as pegadas das pessoas. Vamos seguir. Que eu vou levar vocês pra lá. Pro bar. Olha essa imensidão branca. Esse tipo, paraíso de Elza. Paraíso de Elza. É isso que eu chamo. Por quê, né? Por quê, né? Não tem sol, mas é tudo branquinho e bonitinho pra gente ver. Pra gente achar bonito e tirar foto, né? Gente, eu cheguei aqui no bar. No Oak Street Beach. Mas não tem garçonete. Não tem ninguém pra me atender. Eu queria comer chips em guacamole. Tomar uma Coca-Cola. Talvez uma marguerita. Mas não tem ninguém pra me fazer drink. Como é que eu faço? Eu não vou deixar chip para este restaurante, tá? Vocês lembram desse lugar aqui no verão? Mostrei pra vocês no vídeo passado. Vou colocar aqui na tela agora. Ó. Tudo lindo. Azuzinho. Lindo e maravilhoso. E corta agora pra como tá. Eles até fecharam essa parte. Porque passando daqui, aquela parte é muito perigosa. Mas a gente vai entrar mesmo assim, né? Bora lá, youtubers. Porque, gente, o lago, ele quando ele tá muito bravo e não está congelado, ele invade. Ele invade essa parte aqui, entendeu? Ai, que ótimo. Estão ninguém me ligando. Era tudo que eu queria. Mas vou continuar falando mesmo assim. Ele invade essa pista aqui que eu tô, ó. E aí, as ondas, gente, elas batem aqui, ó. Nessa parede. Elas chegam a bater ali. Então fica muito perigoso de andar por aqui no inverno. Mas como agora está tudo congelado, eu acho que o lago não vai ficar bravo do nada e vir aqui, entendeu? Então bora lá. Gente, isso aqui tá uma natureza muito intocada, né? Não tem praticamente pisada de ninguém. O pessoal realmente não vem pra cá. Não é por nada, não. Mas eu tô com muito frio. Eu acho que eu vou estar pra casa agora. Não vou conseguir andar muito mais. Porque o ar tá ficando mais gelado. Então fica difícil de você respirar, né? A não ser que você respire aqui dentro. E se eu falar aqui dentro, vocês não conseguem me entender muito bem, né? Então, é melhor eu ir pra casa. Até porque eu não quero ficar doente esse inverno. Eu ainda não fiquei doente. Se Deus quiser, não ficarei. Uf, viu? Tá vendo? A gente perde o fôlego. Gente, outra coisa. Um outro ponto que eu queria bater com vocês é o do carro, né? Quem tem carro, sabe que americano não tem muitas vagas cobertas. E se tem vaga coberta, você tem que pagar, né? Então se você não paga por uma vaga e você tem uma vaga que não é coberta, e você tem carro no lugar que neva, cara, você vai perder o tempo da sua vida tirando a neve do para-brisa pra você conseguir entrar no carro. Tem dias que, assim, a neve é uma pilha desse tamanho em cima do seu carro e você não consegue nem saber onde a porta. Eu não sei porque eu não dirijo, né, gente? Eu não vejo necessidade de dirigir numa cidade como Chicago porque eu moro aqui no meio de tudo, né? Então eu tenho ônibus, tenho metrô. Pera. Perdi o fôlego de novo. Tem ônibus, tem metrô, tem tudo aqui perto. E tudo funciona mesmo no meio da neve, da nevasca. Então é tranquilo. Tem um bando, um bando de doido que corre mesmo no meio da neve, tá? Tipo, se eu acordar 3 horas da manhã e olhar pra fora da janela, vai ter gente correndo aqui nessa... nesse negócio de corrida, nesse trail. mesmo se tiver uma nevasca do K... É, vocês já sabem do quê. Isso é viver na neve. No meio da neve, literalmente, porque esse ano tá, ó, fora de série. Quase todo dia tá nevando aqui em Chicago. Mas eu tenho esperança porque estamos já em março e a primavera já está chegando. Então, tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Chicago me ensinou a ter fé no manhã. É isso que Chicago me ensinou. Mas é isso. A neve é linda, né, gente? É lindo. É um pé no saco, mas é lindo. Tudo tem esse lado bom e esse lado ruim, certo? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo porque eu arrisquei a minha vida fazendo ele porque tá muito frio aqui fora. E se vocês gostaram, então, por favor, deixa o seu like, pelo amor de Deus. Não esquece. E me segue no Instagram. E se inscreve no canal se você já não for inscrito. Tá esperando o quê? E é isso. Tenha uma ótima semana, um ótimo final de semana. e fiquem ligados para o próximo vídeo do canal. Tchau. 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 Tchau, tchau.